Música Elton M. Júnior nessa track Eu vou pipa e las enimibis Miser canastra E sovaco e amaz Meio são todos iguais Inventam sempre a mesma história Por isso eu não quero mais Voltar a ter alguém por perto Ou mesmo em rução cães Se eu lhes falta já ladrai Se eu lhes falta já ladrai Vos entregar o coração já não dá Vocês gostam de me achar Entrega o coração pra vocês não dá Se eu mostrar que sou punk eu já sei Vais querer brincar O meu erro foi metido Mas o coração do diabo me levou Do jeito que esse gajo me brincou Não entendi nada me fiz sofrer bem Eu me ato com ti Eu ver a sardinha com o próprio diabo a sua E simpatita não mereceu nenhum bocadinho do esforço Que eu fiz por ele Que eu fiz por ele Não, 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 não Eu não experimentei o mês ou mais É que vocês são todos iguais Os meus são todos iguais Inventam sempre a mesma história Por isso eu não quero mais Voltar a ter alguém por perto Homens mesmo são cães, sou-lhes falta já ladrai Sou-lhes falta já ladrai Vos entrei que o coração já não dá Vocês gostam de machucar Vos entrei que o coração já não dá Vocês gostam de machucar Vos entrei que o coração já não dá Música Música